Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila e cuidem bem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Fiquem de olho nas lives dos educadores. Participem da exposição de artes virtual da ABBA ao enviarem fotos dos seus melhores trabalhos para o grupo do WhatsApp, no número 969277705. Envie fotos com os temas animais e natureza para crianças do núcleo infantil e personagens e objetos com características do estilo de arte cubista para crianças do núcleo de convivência. Use o material que estiver disponível, pode simplificar, modificar e inventar linhas, formas e cores. Acessem novas videoaulas entrando diariamente no portal ABBA Digital. Inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Hoje vamos finalizar o desenho dos dois coelhos, com textura gráfica, pintura lisa e mistura de cores. Vamos lá! Antes de começar a pintar, vamos pegar uma folha em branco, um copo e utilizar o fundo do copo para desenhar oito círculos. Quatro círculos numa metade da folha e mais quatro na outra metade. Eu já deixei pronto para adiantar. Agora, você pode pausar o vídeo, fazer estes círculos e depois seguir a sequência de texturas gráficas, que são traços repetidos, retos ou curvos. Eu vou criar hoje só traços curvos e também linhas onduladas repetidas para fazer a textura gráfica. Vou começar criando um arco do lado esquerdo, onde está minha mão aberta. E vou criando um traço curvo, um ao lado do outro. Vá soltando a mão e fazendo estes traços, para depois colocarmos como textura no corpo dos coelhos. Vou apontar para criar uma ponta mais fina e facilitar a precisão do desenho para não borrar. Olha lá, vou fazer agora o que eu fiz aqui, só que espelhado para o outro lado. Eu começo um arco deste lado aqui, onde minha mão está aberta. E depois vou criando vários arcos, um do lado do outro, dentro do círculo. Você vai perceber que pode ser que fique mais fácil fazer os arcos neste segundo círculo do que no primeiro. Agora vamos fazer arcos começando na parte de cima e depois vamos descendo. muito bem. Agora vamos começar aqui, ó, de baixo para cima. Vamos fazer arcos com as pontas para baixo e a parte da curva para cima. Segure a folha com a mão. E agora vamos fazer um ponto embaixo do círculo, encostado aqui na linha, ó. Pode fazer um pontinho bem marcado e vamos criar dois arcos saindo desse pontinho para o alto do círculo. Um arco para um lado e, junto com ele, um arco para o outro, que sai do mesmo ponto. E agora vamos fazer arcos só para um lado, saindo do ponto. E agora arcos saindo do mesmo ponto para o outro lado. E temos outra textura gráfica. Agora vamos fazer um espelhamento desta última textura, com um pontinho agora para cima. e vamos fazer um arco no meio do círculo para um lado e outro arco para o outro lado. E agora é só repetir vários arcos para um lado e para o outro. Segure com a mão a folha para facilitar. A última textura gráfica é uma textura de ondas. Então, nós vamos fazer um arco com a curva para baixo e depois um arco com a curva para cima. e você vai repetindo. Vou apontar o lápis para facilitar e vou repetir até ocupar todo o espaço do círculo. Vou preencher. Ah, tem um espaço aqui em cima. Cabe, se couber uma parte da sua linha, já está bom. Ok? Se quiser fazer... Ah, só cabe um arquinho aqui. Então, você pode encaixar. Fizemos o arco desta forma. Vamos fazer um arco espelhado. Bem no meio do círculo, crie uma linha ondulada. E agora você pode repetir esta linha para baixo e para cima. Muito bem. Faça devagar no seu tempo. Agora, vamos escolher algumas dessas texturas, dessa repetição de linhas, curvas, para fazer a textura gráfica no corpo dos coelhos. Agora, vamos fazer a textura gráfica na orelha deste coelho aqui. Vou começar fazendo apenas em uma parte da orelha, ao criar linhas em arcos repetidas e ou em pé ou levemente inclinada. Agora, você escolhe, você pode fazer distâncias menores, maiores, você pode começar com linhas mais próximas e depois ir distanciando conforme a sua vontade. Olha lá, conforme a sua criatividade. Muito bem. Depois, vou criar na orelha do outro coelho arcos também. Só que eu não preciso criar arcos em todas as partes dos coelhos. Posso escolher em algumas regiões. Vou criar nesta parte. Mas, se você quiser mudar a localização da textura gráfica, que são essas linhas repetidas, você muda. Olha lá, eu posso fazer linhas mais próximas, linhas mais distantes. E eu estou fazendo linhas em arco para criar uma sensação mais arredondada do personagem. Então, como que é o corpo do coelho, né? Ele é uma superfície reta, que nem uma mesa? Não. Ele é arredondado. Por isso, essa textura de arcos repetidos para passar a sensação, a aparência, de uma forma arredondada. Então, agora, vou colocar mais textura no primeiro coelho. Aqui, nesta parte de cima, no círculo da cabeça, com arcos. Vou fazer mais arcos nessas duas partes do corpo do coelho. Vocês lembram dessa textura aqui, ó? Vou mostrar que eu fiz um ponto e puxei arcos, um ponto para baixo, depois um ponto para cima. Então, vamos trabalhar agora essa textura. Já trabalhamos essas texturas acima mais simples. Agora, vamos fazer esta, que tem arco para um lado e para o outro. Veja que o ponto será aqui, ó, no encontro desses dois arcos, bem onde eu estou com a caneta. A partir deste ponto, vou subir um arco para um lado e um arco para o outro. E aí, é só repetir arcos apenas para um lado. E depois, você pode até movimentar a folha para facilitar, se você quiser, e arcos para o outro. Se preferir, pode colocar uma linha no meio ou deixar assim, ok? Eu vou acrescentar uma linha central aqui, reta, entre os dois arcos ao lado dela. E vamos fazer a mesma coisa a partir do meio do corpo, puxando dois arcos e repetindo para os dois lados. Imaginando que o ponto está bem no meio aqui, onde está a ponta do meu dedo. E se quiser, pode fazer uma linha ou não, como esta. Agora, vou criar uma textura de linha ondulada. Vocês lembram essa última textura que nós fizemos? Uma onda com a curva do arco para baixo, depois a curva para cima. E aqui, começa com a curva para cima e depois a curva para baixo. Você pode escolher. Você pode começar a curva deste lado do corpo e depois vir com a onda para este lado ou começar um ponto mais alto deste e descer para este lado. Então, observem, eu vou começar criando um arco a partir deste ponto. E depois, vou fazer a linha ondulada desta forma. Então, eu comecei com a curva para baixo, depois a curva para cima. E é só repetir. Curva para baixo, curva para cima. Curva para baixo, curva para baixo, curva para baixo. Curva para baixo, curva para baixo, curva para baixo, curva para baixo, curva para baixo. Muito bem. No desenho inicial do vídeo, eu coloquei menos linhas. Mas, você escolhe. Agora, só vou fazer uma última textura, que é a textura do rabo do coelho, com linha ondulada também. Lembre que na hora de pintar, coloque folhas embaixo, no mínimo duas, para pintar seu desenho, deixando a pintura mais lisa e a textura mais macia. Agora vamos pintar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.